Estou aqui na manhã desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, aqui na rua Domingos Correia, centro de Irapilaca Lagoas, quando a loja instalada foi arrombada na madrugada de hoje. E foi uma ação de que o dono que chegou na loja, quando abriu a porta, viu o teto arrombado e o jasso quebrado. Quando viu as prateleiras, viu algumas partes levadas de mergadoria, levaram vários celulares e acessórios. Pense no prejuízo, você pode ver nas imagens aí, o teto arrombado e as prateleiras quase todas vazias. E quem achar algum pessoal vindo com o celular, você pode ligar para a polícia, 181 ou pelo 190.